A Bíblia nos conta uma história E um dia Jesus voltará Onde devemos estar preparados E esperado este dia chegar Sabemos que estamos no tempo Temos que nos preparar Para todas as nuvens o ventre aparecer Nesta igreja é minha vida Vamos estar com Jesus Nova Jerusalém Subimos a igreja glorificando o Senhor Com os santos dizendo amém Vamos estar com Jesus Na Nova Jerusalém Subimos a igreja glorificando o Senhor Com os santos dizendo amém Amém Subimos a Bíblia nos conta uma história E um dia Jesus voltará Sabemos que está muito perto É hora de nos preparar Sabemos que está muito perto Temos que nos preparar Para todas as nuvens o ventre aparecer Essa igreja é minha vida Aleluia Boa noite 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 Dizendo a mim